E é ótimo ter as coisas no lugar, tudo muito organizado. Só que pra você ter uma casa organizada, você precisa de armários práticos, né? Que te ajude também. E é o seguinte, no amor de cozinha, você não tem só cozinha. Você tem cozinha, dormitório, banheiro, horário de serviço. Traga a sua planta, que você vai sair com a casa completinha. E pra ver se comprando dela numa parceria campeã pra você, vou te explicar o que seria. Agora, nesse período de final de ano, você assinou o projeto final de 15 a 20 dias de cozinha estar na tua casa. Não tem esse projeto de entrega em São Paulo. Não tem, dá tempo ainda pro Natal. Garantia de entrega, tá? Isso é muito importante. De 15 a 20 dias a cozinha vai estar na tua casa, com certeza. Obviamente, só na linha Delano, tá certo? E agora a gente chama uma imagem no vídeo do dormitório Delano Marfim saindo quanto metro quadrado? Vamos falar do dormitório preço campeão. Esse dormitório sempre vendeu muito. Vamos te explicar. R$ 189,00 um metro quadrado colocado. A cada metro tem direito a um componente. Isso em seis vezes sem juros. E realmente não tem esse preço bem comparado. É isso mesmo. Agora você precisa de cozinha. Vamos mostrar uma cozinha? Vamos falar da Delano Pérola. Essa 11 peças saindo quanto? Delano Pérola também num preço campeão. O jeito que você tá vendo, ela completinha. Seis pagamentos de R$ 210,00. Também colocado na tua casa com cinco anos de garantia. Deu uma garantia realmente de cinco anos e eles cumprem o que diz. Então dá tempo de você colocar até o Natal, até o Ano Novo. Gente, é só dar uma ligadinha, dar uma passadinha até aqui. De segunda a sexta, das 9h30 às 20h30. Sábado das 9h às 19h. Domingo das 10h às 18h. São três lojas te esperando. Tem uma perto de você, com certeza. A gente fala da loja do Ipiranga. Qual o endereço? É Rua Lino Coutinha, 2013. Tem uma loja linda. Ele dorme toda no 2014. O telefone lá é 6163-5972. Na Saúde. Avenida Miguel Estefano, 2060. O telefone lá é 5581-384. E na Moca. Avenida Paz de Barros, 3220. O telefone lá é 274-1861. Todas elas abertas no domingão, das 10h às 18h. No feriado. Vem comprar. Agora é a hora de você comprar, tá certo? Amor de cozinha. Muito mais amor pra você sempre.